Olá pessoal, já vimos anteriormente um vídeo sobre o Keystone, que é uma plataforma para um Content Management System, CMS, usando o Node, o Express. Hoje vamos ver algo semelhante, chamado EXO, na verdade ele é um substituto, é um CMS também, mas que não usa banco de dados, é um pouco diferente, mas que se propõe a substituir o WordPress, o famoso WordPress que é escrito em PHP, em algo escrito em Node. Então, especificamente ele é bem indicado para se construir um blog com bastante recursos. Então, vamos ver algumas coisas sobre esse EXO. Aí está o logotipo dele, ele usa Markdown para escrever post, já temos alguns vídeos sobre o Markdown também. É uma linguagem que é bem mais simples de se dominar, do que o HTML puro, cheio de chaves, corchetes menor, maior, aqueles angulares, e a gente tem que memorizar todos os tags. Então, ele tem menos coisas para memorizar, é mais simples e é mais objetivo. E a gente já viu um editor de textos, o Atom, que eu vou rever rapidamente aí só a parte relativa ao Markdown, que serve muito bem para a gente editar Markdown com um mínimo de esforço. Então, o EXO, ele gera normalmente sites estáticos. Um site estático, a vantagem é que ele não precisa de nada rodando do outro lado, do lado do servidor. Ele pode ser deployado, quer dizer, pode ser instalado no GitHub, por exemplo, ou no Eroco, ou em outros, em vários servidores que tem disponíveis aí. O GitHub é interessante porque todo mundo, quem é desenvolvedor, tem uma conta já no GitHub e tem esse direito de colocar até mais de um site. Mas tem um site default que é usando o seu username com GitHub.io, que é o que a gente vai ver aqui, o mais simples. Ele suporta plugins e temas como o WordPress também suporta, não a mesma quantidade, evidentemente ele é bem mais novo do que o WordPress. Mas só o fato dele suportar significa que a gente pode estender ele colocando mais funcionalidade. Ele faz o deployment, quer dizer, a instalação nesse site com um comando só, na linha de comando. Não precisa de um banco de dados, a gente já falou isso, ele não guarda as informações num banco de dados. Vamos ver como a gente instalaria, evidentemente eu tenho que ter o Node primeiro, o NPM vem junto com o Node. Eu não vou discutir aqui como é que a gente instala Node, tem outros vídeos aí que discutem e mostram isso. Então, uma vez instalado, eu posso instalar o Exocli, que é a interface de linha de comando dele, global. menos G para ser global. Exo init, o nome do blog que eu quero criar, eu coloquei Exoblog, aí está só blog, mas pode ser também. Ele vai criar um diretório e nesse diretório vai criar toda uma estrutura. Então, CD, entro no blog, NPM install, que é bem utilizado em outros exemplos. Exo server, feito isso, se eu não mudei nada, o default é a porta 4000, é só abrir o navegador, assim que ele disser que está pronto. Abrir o navegador no localhost 4000 e estaremos com o blog funcionando com um post, somente um hello world lá para a gente ter uma ideia. Nós vamos ver esse nosso exemplo com três plugins e eu vou instalar no GitHub, vocês vão ver, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada lá. Eu não utilizava o meu site, que eu tenho direito no GitHub para nada, então estou utilizando para exemplificar para vocês o Exo. Então, alguns plugins que eu instalei, o Exo.Admin, que é interessante para fazer toda a administração do site, criar posts localmente, editando e marquidando e já um preview como ele vai ficar. O server, eu tenho que startar normalmente e uma vez startado, eu posso abrir essa URL aí, barra admin, naquele mesmo endereço. E aí eu posso fazer toda a administração do site. Tem outras coisas que ele faz, eu não vou discutir tudo. O Exo Generator Feed, também é interessante a gente ter, para ele criar um RSS. Então, o RSS passa a funcionar, ele cria Atom ou RSS2. No caso, eu estou usando o Atom, que é o default dele. E o Exo Deployer Git, para eu poder fazer o deployment lá no GitHub. Então, eu preciso dele. Certo? Feito isso, vamos ver como fica a configuração. Ele guarda a configuração em um arquivo chamado underline.config.yml. O conteúdo dele, vocês veem na linha 6 o título, na linha 10 o autor. Isso a gente pode editar manualmente ou usar o Exo Admin. Muita coisa aí eu posso fazer via o Exo Admin. A URL na linha 16 vai ser a URL Default. Então, copiem esse link aí, que é, vocês já podem ver, tem alguns posts lá. Muita coisa eu copiei de outros lugares. Por exemplo, o Readme do próprio Exo, do Exo Admin. Eu coloquei lá e coloquei mais algumas coisas em português, só para a gente testar. Então, não é um blog decente, não tem nada de novidade. É só para fazer um teste com vários posts. Não fazer um negócio só com o Hello World. E dá o Hello World também, que ele colocou lá como default. Certo? O diretório, essas coisas aí, a gente deixa como está. Certo? O título de cada post, na linha 32, que é qual é o arquivo que ele vai guardar os posts. Os posts são .md, normalmente de Markdown. MD significa Markdown. Certo? Então, tem aí mais algumas coisas. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Não, número de entradas por página, etc. Tá? O tema, eu estou usando o default também, que é o landscape. Agora, aqui tem algo interessante. O deploy, a partir da linha 82, o tipo é git, porque eu vou botar no GitHub. O repositório é esse aí, para colocar naquele link que eu disse a vocês. Eu tenho que primeiro criar. Eu não vou detalhar aqui. Se vocês quiserem, a gente faz um outro vídeo. Porque isso aí ocuparia quase o tempo desse vídeo totalmente. Tá? Branch Master, que é o principal, etc. No admin, eu preciso criar uma senha. Então, o hash da senha está aí. Eu crio uma senha usando aquelas ferramentas do Open SSH normais. Não é? Eu não vou detalhar também esse segredo aí. Também qualquer coisa, alguma coisa longa que ninguém possa adivinhar. Por sinal, eu escrevi cookies, comi o C. Fica até melhor. Mais secreto ainda. E o feed, para fornecer o nosso RSS, eu tenho que configurar aí também, na linha 94. Tá? Aí o tipo é átomo, o caminho é átomo XML, ou seja, na raiz do site. Até 20 resumos RSS. O tamanho do conteúdo limite 140. Ordem, data, decrescente. Quer dizer, o mais recente vem primeiro. Bom, além disso, tem aí alguns comandos úteis. Para teste local, é só rodar ExoServe. A gente já viu. Certo? Eu posso regenerar automaticamente, dando um generate com o watch. Aí, toda vez que eu modificar algum arquivo, ele detecta pelo hash do arquivo que foi modificado e já regera, regenera o arquivo. Tá bom? Bom, então, agora, vamos aos nossos filmes. Primeiro, vamos dar uma olhada como é que o ExoAdmin funciona. Então, tá aqui o blog. Eu escolhi posts. Cliquei ali. Apareceu aqui o fonte do post. Eu escrevo do lado de cá em Markdown. Ele me mostra um preview do lado direito. Que é mais ou menos... Veja que eu posso colocar imagens. É claro, no Markdown eu coloco imagens. Aí eu coloquei uma imagem aí. Depois eu vou mostrar ela lá para vocês. Eu publico clicando naquele botão. Dispubliquei, publiquei de novo. Etc. Bom. Então, vamos lá. Tá aqui todos os meus posts. Eu posso ter páginas. Então, tá aqui uma página com conteúdo isolado da raiz. Não tá na raiz. Tá em outro local. Não é? Eu posso fazer o deployment aqui. Eu tenho feito manualmente, mas poderia ser aqui também. Tá? Voltando aqui. Os settings. Eu tenho vários settings que eu posso modificar. Certo? É bem intuitivo o ExoAdmin. Bom. Agora vamos dar uma olhada como é que eu usaria o Atom para fazer a mesma coisa. A gente já mostrou isso. É só... Agora vou mostrar também o diretório criado pelo Exo. Tá? Então, do lado esquerdo, nessa coluna aí da árvore, Tá aí os diretórios criados pelo Exo. Tudo que me interessa tá mais ou menos embaixo do Source. Tá? Então, tá aqui o arquivo MD com o preview. Certo? Tá aqui o próprio config. O config fica na raiz. Tem um config aqui no tema, mas não é ele que me interessa. É o config da raiz. Certo? Então, vocês estão vendo aí. Aqui, eu modifiquei algumas variáveis para trocar a imagem, para trocar o tamanho do fonte, ficar maior. Vocês podem fazer a mesma coisa. É muito intuitivo. Os nomes são bem tranquilos aí. É tudo em STI. Tá aqui a imagem que eu coloquei. Uma foto do Recife, na minha cidade. E tá aqui os diretórios. Vocês podem dar uma olhada. Eu não vou ficar me detendo muito em mostrar esses detalhes aí. Né? Bom. Agora, gente, vamos dar uma olhada no nosso filme do dia. Quer dizer, o filme mostrando isso funcionando. Até agora, a gente viu como ele é implementado. Né? Agora, vamos ver como ficou o produto final. Tá aqui um filme com o produto final. Escrevendo no blog. Já tá em HTML. Certinho o Exo. Eu copiei de lá do site do Exo. É o readme dele. Tem um pedaço aqui que eu coloquei. Eu aconselho vocês a visitarem o blog. Tá aqui os posts recentes. Um exemplo rápido e markdown. Aí tá um exemplozinho. Eu botei imagem, botei várias coisas. Aqui a gente navega. Certo? Aqui estão todos os posts. Aqui tem o RSS. Vocês não vão ver decentemente porque eu não tô usando um leitor de RSS. Aí vão ver o XML aí. Se vocês colocarem isso num leitor que processe o RSS, vocês vão ver como notícias. Bom, foi muito apressado porque senão o tempo fica extrapolando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um like. Comecem a usar o Exo. É muito fácil. É interessante. Vocês podem criar um site, um blog. Se usarem no GitHub, vocês não vão gastar nada. É um blog inteiramente pessoal, interessante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber notificações. Agradeço muito a visita de vocês e até a próxima.